Harmoniza Dom, hoje com Grand Cru e um hot dog, com purê de wasabi e chucrute. Grand Cru, uma double vit beer, fermento belga, casca de laranja, semente de coentro. Ela tem 8,8% de álcool, mas ela tem uma leveza, um frescor, é sensacional. Muito legal do chucrute, levemente azedo, bem spice, com bacon, um pouco de defumado. Essa salsicha alemã, 30 centímetros, uma textura muito gostosa. O purê de batata com esse wasabi, dá um ardor, uma certa cítrico, é muito gostoso, é muito bacana. Essa harmonização dessa salsicha, um pouquinho defumada. Esse 8,8% de álcool, com essa altosidade. A hora que vem, esse frescor da laranja, com o perfume da semente de coentro. Combina perfeitamente com essa salsicha levemente defumada, o azedinho do chucrute. Vem provar no midpack. Prova essa harmonização, é muito bacana, é muito gostosa. Tchau. 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 Tchau.